Recentemente, fãs do UFC têm buscado ansiosamente no Google informações sobre o próximo combate de Nate Diaz, com a expectativa de ver o famoso lutador em ação mais uma vez. É uma pena que Nate Diaz não esteja competindo atualmente, já que muitos desejam vê-lo no octógono. Entretanto, para entender de verdade sobre como ele alcançou seu status lendário no ar do mundo dos esportes de combate, é necessário conhecer suas origens. Nathan Donald Diaz Nasceu em 16 de abril de 1985, em Stockton, Califórnia. Ele é o irmão mais novo do renomado lutador profissional Nick Diaz. O local onde Nate cresceu era perigoso, com conflitos entre gangues e tiroteios frequentes. Desde cedo, Nate percebeu a pobreza de sua família, comparada com as outras casas maiores e roupas limpas. Sua família tinha dificuldade para garantir a próxima refeição, afinal, Stockton foi uma das maiores cidades americanas a declarar falência. Se há algo que sua cidade natal ensinou a Nate, é que ninguém virá salvá-lo. É preciso enfrentar seus próprios demônios e se salvar. Essa lição pode parecer óbvia, mas muitas pessoas ainda não aprenderam. Nate cresceu em uma casa simples, em Lod, cidade próxima a Stockton. A família Diaz vivia com o básico. Para sobreviver até os filhos chegarem ao ensino médio, a família se esforçava ao máximo. Na adolescência, Nate, como muitos jovens, não se concentrava nos estudos, mas sim na comida. Quando ele e seu irmão descobriram que uma academia local oferecia burritos grátis como estratégia de marketing, inscreveram-se rapidamente. Os instrutores davam burritos sempre que eles treinavam. Isso virou rotina e, com o tempo, os irmãos tornaram-se especialistas em jiu-jitsu. É irônico que a busca por burritos tenha sido o início da carreira dos lutadores Irmãos Diaz. Lutar profissionalmente parecia a única saída da pobreza, então aceitavam qualquer oferta de luta em troca de comida ou dinheiro. A primeira luta semiprofissional de Nate foi contra Robert Lemon, em 2002. Ele tinha apenas 17 anos. Anos depois, assinou o contrato com a World Extreme Cajun Fighting e estreou em 2004 vencendo Alejandro Garcia. Em 2005, Nate conquistou a medalha de prata no campeonato pan-americano de jiu-jitsu, mas sofreu a sua primeira derrota contra Koji Oishi, mas compensou com um nocaute técnico derrotando Tony Juarez no Strike Force. Depois de três vitórias em quatro meses, desafiou Hermes França pelo título dos leves no WEC, mas perdeu. Essa foi a última edição do World Extreme Cajun Fight antes de ser comprada pelo UFC. Nate participou do UFC 5, onde foi o participante mais popular, vencendo todas as lutas por finalização, e derrotou Manny Gamberai na final, tornando-se campeão do programa e assinando o contrato com o UFC. Agora ele estava sendo recompensado pelo seu próprio talento, em vez de apenas ser conhecido como o irmão mais novo de Nick. Com seu contrato do UFC, Nate começou a construir o seu legado como lutador de MMA. Ele mostrou sua habilidade no octógono com duas vitórias consecutivas, derrotando Júnior Assunção e Alvin Robson. Em seguida, pediu por adversários mais desafiadores e enfrentou Kurt Pelegrino. Uh, I don't like that guy. That was Kurt Pelegrino. Why don't you like him? You have some history, right? Yeah, he's I don't like guys who clown around. He used to be on Hendo Gracie's team, too, and he jumped ship, so he's a traitor. Nothing huge, but, you know. Essa luta durou dois rounds. No segundo, Nate conseguiu encaixar um triângulo, finalizando a luta. Ao ajustar o golpe, ele passou para a plateia e mostrou os dedos no meio antes de Kurt bater e desistir. Infelizmente, Nate sofreu duas derrotas consecutivas para o ex-campeão do Strikeforce, Clay Guida, e para o ex-campeão do King of Cage, Joe Stevenson. Ambas as derrotas foram por decisão. Após três derrotas em quatro lutas, Nate considerou fazer uma mudança permanente de categoria para a categoria dos 77kg. Ele afirmou, realmente acho que não vou ficar nos 70kg, não ganho dinheiro suficiente para ter que perder tanto peso, então gostaria de lutar nos 77kg e só voltar aos 70kg de vez em quando. A principal motivação de Nate não era apenas aumentar seus ganhos, mas também orientar sua carreira e enfrentar adversários novos e promissores. Em sua próxima luta, ele derrotou Rory McHunt, com um nocaute técnico no primeiro round do UFC 111. Nate enfrentou então o ex-boxeador profissional Marcos Davies no UFC. Ele finalizou Davies deixando-o inconsciente com uma guilhotina no último round e recebeu o prêmio da luta da noite. As coisas começaram a melhorar para Nate, que obteve vitórias importantes na categoria meio médio de 77kg. Questionado sobre como se sentia lutando nessa categoria, ele disse, me sinto bem, mas também gosto de lutar nos leves. No entanto, a situação mudou novamente quando sofreu duas derrotas consecutivas, desta vez contra o sul-coreano Dong Hyun Kim. A verdade é que Nate não era realmente um lutador meio médio. Ele se destacou no MMA ao adotar a estratégia que seu talentoso irmão Nick usou antes dele, ser um provocador no boxe com resiliência e durabilidade inigualáveis, algo raro no mundo do MMA. Sua melhor categoria até aquele momento no UFC foi a categoria dos leves. Normalmente, subir de categoria significa ser mais rápido que adversários maiores. Infelizmente, Nate nem sempre era mais rápido ou mais forte que seus oponentes, e tanto Dong Hyun Kim quanto Rory McDonald eram consideravelmente maiores. Isso levou Nate a retornar à divisão dos leves em 2011, onde continuou a se destacar como um dos lutadores mais emocionantes do UFC. Em 2012, após vários anos de treinamento, Nate recebeu a desejada faixa preta de jiu-jitsu do Cesar Gracie. Esse feito aconteceu apenas um mês antes da luta contra Jim Miller, que também possuía a faixa preta de jiu-jitsu. Nate costumava privilegiar o boxe em suas lutas. Durante a maior parte dos primeiros rounds, ele dominou Miller no boxe. Perto do fim do segundo round, Miller tentou derrubar Nate, mas ele defendeu e contra-atacou com um estrangulamento de guilhotina. Isso forçou a Miller a desistir aos 4 minutos e 9 segundos do segundo round. A finalização garantiu a Nate o quinto prêmio de finalização da noite e marcou a primeira derrota de Miller em sua carreira no MMA. Posteriormente, Nate enfrentou Benson Henderson pelo título dos leves do UFC, mas perdeu por decisão unânime em uma luta desigual. Para complicar, em 16 de maio de 2013, Nate foi suspenso pelo UFC por violar o código de conduta ao usar um termo homofóbico no Twitter. O UFC manifestou a decepção e suspendeu Nate por 90 dias, aplicando uma multa de 20 mil dólares. Em relação ao incidente, Dana White comentou. Após isso, a carreira de Nate teve altos e baixos. Grandes momentos veio em 2015, quando enfrentou o Michael Johnson. Após vencer por decisão unânime, Nate desafiou Conor McGregor em uma entrevista pós-luta cheia de palavrões. Em 2016, Nate substituiu Rafael dos Anjos contra Conor McGregor. Quando Rafael desistiu, o UFC tentou escalar José Aldo e Frank Edgar, mas ambos recusaram. Nate, então de férias no México, aceitou a luta em um curto prazo. Com apenas 11 dias, Nate retomou a categoria de 170 libras. McGregor afirmou ser o campeão dos penas, 145 libras, mas a luta seria nas 70 libras. Nate aceitou o desafio, exigindo mais dinheiro e incapaz de bater o peso. Após resolverem as questões, a luta foi marcada. Nate era o azarão, mas surpreendeu a todos durante a luta, acertando um soco no rosto de McGregor. Isso abalou Conor, que tentou uma queda confusa, quando Nate aplicou um mata-leão, fazendo McGregor sucumbir no octógono. A fama de Nate cresceu exponencialmente, consolidando-o como um dos maiores especialistas em finalização da sua geração. Uma marca registrada de Nate é o tapa-na-cara, presente em praticamente todas as lutas. O golpe não machuca muito, mas humilha o adversário e anima a plateia. Ele usou isso contra Conor McGregor, acrescentando provocações à sua derrota. Depois da vitória, Nate assinou o contrato de cinco lutas com o UFC, incluindo uma revanche contra Conor McGregor no UFC 202. Conor alegrou que Nate teve sorte, mas Nate prometeu mostrar a verdade no dia 20 de agosto para a revanche. O UFC 202 aconteceu na T-Mobile Arena, gerou grande expectativa. McGregor saiu vitorioso após 25 minutos de luta. Apesar das provocações, os dois lutadores mostraram respeito mútuo e o combate foi premiado como a luta da noite. Após essa disputa, Nate diminuiu o ritmo, focando na sua família e na preocupação de suas lesões. Após três anos, ele voltou ao UFC vencendo o ex-campeão Anthony Petsch. No entanto, perdeu para o Jorge Masvidal, no UFC 244, por interrupção médica. Nate e seu irmão Nick são conhecidos pelo seu preparo físico incansável e golpes em sequência. No chão, ele utiliza sua habilidade de faixa preta em jiu-jitsu. Fora do octógono, os irmãos defendem o uso da cannabis, possuindo uma linha licenciada de produtos feitos pela California Finest. Além disso, eles administram uma escola de jiu-jitsu em Stockton, contribuindo para sua comunidade. Nate Diaz será lembrado como um dos lutadores mais talentosos da história do UFC, com 20 vitórias e 12 derrotas. Acumulou um patrimônio líquido de 10 milhões de dólares. Independente do futuro, Nate continuará enfrentando desafios com determinação. Assim como aprendeu na infância, ninguém virá salvá-lo, e é preciso vencer os seus demônios. Mesmo que se perca algumas batalhas, é fundamental levantar e seguir em frente.